Então, eu acho que o que influencia as pessoas não é o jogo, o que influencia as pessoas são as pessoas, isso é fato, as pessoas influenciam as pessoas, as pessoas estão falando por aí que o Free Fire gera pessoas ruins, pode fazer com que as pessoas sejam ruins, e que dá a impressão que quando você vai jogar esse jogo, você encontra um monte de pessoas ruins, pessoas covardas, que querem matar o mundo, isso é uma idiotice, cara, olha, vou falar uma coisa pra vocês, as pessoas mais incríveis que eu conheci esse ano, eu conheci através do Free Fire, as pessoas que eu mais amo hoje, as pessoas que eu quero carregar por toda a minha vida, eu conheci através desse jogo chamado Free Fire, se você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a serem ruins, você tá muito enganado, se você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a fazerem maldades ou fazerem merdas na vida, você tá muito enganado, eu tenho a certeza que esse jogo impediu um monte de gente de fazer merda, você sabe por quê? Porque quando ele tava com um monte de problema, cara, quando ele tava cheio das crises dele, ele vinha jogar esse jogo e ele se deparava com amigos, pessoas que se importam, tá? Porque às vezes na família a mãe tá cagando porque o filho tá passando, a mãe não sabe o que ele tá vivendo e acha que é só isso, tira o jogo, tira tudo, ai meu filho vai virar um demônio, seu filho vai virar um demônio não é por causa do jogo, é por causa de você que não cuida dele, é por causa de você que não conversa com ele, você não sabe o que ele tá passando na escola, e ele tem que vir buscar refúgio em jogo, ocupar a mente dele, jogando algum tipo de jogo, fazendo alguma coisa pra entreter, porque ele não tem ninguém em casa pra conversar, é isso que faz as pessoas se tornarem ruins, é a falta de amor, é a falta de compreensão, é a falta de alguém, né? E eu amo esse jogo porque esse jogo me deu pessoas, pessoas que se importam comigo, pessoas que querem saber como foi o meu dia e perguntam como foi o meu dia, então, a culpa não é do jogo, a culpa é nossa, a culpa é nossa, a maneira com a qual a gente trata as pessoas, quantas pessoas igual esses rapazes que fizeram essa maldade, quantos psicopatas, pessoas problemáticas, pessoas doentes, mentais, passaram pela gente, pessoas com depressão, pessoas que tem dificuldade de levar a vida, passaram pela gente e a gente não fez nada, sabe? Eu me culpo às vezes, cara, eu me culpo, porque às vezes a pessoa vem cheia de problemas, cara, cheia de dificuldades pra conversar com a gente e a gente caga pra pessoa, velho, sabe? A gente só se preocupa com a gente e de todo meu coração, velho, eu me esforço todo dia, velho, todo dia pra ser uma pessoa melhor pras outras pessoas, eu me esforço, cara, porque eu vou encontrar pessoas com dificuldades, pessoas que estão tristes, pessoas que estão sofrendo e às vezes elas vêm buscar algum tipo de refúgio na gente e a gente ignora elas. Então, a partir de hoje, comece a valorizar mais as pessoas, comece a dar mais atenção pras pessoas, comece a cuidar das pessoas, pessoas precisam de pessoas. É muito triste tudo isso. Eu só espero que a gente consiga tirar alguma lição disso e tratar melhor as pessoas, né? Tentar ouvi-las, tentar entendê-las e o mais importante é amá-las, né? A culpa é nossa, que às vezes não dá amor às pessoas que precisam. E eu não tô inocentando ninguém, eu tô falando que às vezes a gente tem uma parcela na culpa, né? Não dessa tragédia, mas de outras tragédias, sabe? De problemas que vão acontecer e etc. Porque a gente, mano, a gente foi omisso, velho, sabe? A gente só pensou na gente e eu desejo força a todas as pessoas que estão passando por algum tipo de problema e às vezes não tem ninguém pra conversar, não tem, sabe, um familiar, não tem nada. O que eu peço a você, cara, é que de todo o meu coração, desculpe a religiosidade, mas se entregue a Deus, velho. Fala com Deus, cara. Porque quando a gente não tem ninguém, a gente não tem nada, Deus sempre vai estar lá, né? E às vezes a gente esquece disso. Deus, Ele tá em todos os lugares, mas Ele é lembrado em poucos. Tá? Então vamos deixar Deus inundar a nossa vida pra que a gente consiga ser pessoas melhores. É isso, é a minha opinião, o que eu quero falar e ele é que segue.